Rolaria, teu esforço e tua... Não me perdi, são as cores do maior... Teu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha flor... Estamos empunhando a bandeira, comemorar... Entre campo, veloz, imponente, conselho... Sampaio, Correia, a Bolívia... Carida, vovosa, cheia de gra... Sou de coro de coração, sou do clube tantas vezes... Rolou, meu clube amado... Eu tomo muita garra... De toda a nossa vida... Calo, burro, negro, também... Forte, valente... O Pinedro, valente, querido... Valoroso... Apenas, azul, nino, somos nós... Lembrando os heróis do passado... Chegou a honra da luta... É o ao... Teu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha flor... Entendo o nosso espírito esportivo, social e... A percebo, diz o povo campeão... Meu coração é preto, branco e vermelho... Sou eu, 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 eu... Santa Cruz, Santa Cruz... Junta mais essa vitória... Vamos cantar numa só voz... Macaé... Salve o Vila Nova... E... Boa, oh boa... Esse som bateu boa... Pátria na vida esportiva... É que vamos... Um grande grupo reuniu nos tempos altos... A união de tuas cores mágicas... Nasceu... Salve o Vila Nova... E... Alô, burro negro também... Forte e valeu... Meu coração entra em campo... Com o milho... No meio da grande floresta... A...